Olá a vocês como faço para tirar a conta Google do LG K250DS Bra Ok, ele tá ligado, nem precisa internet, ó Tá bloqueado, né? Vou voltar ele aqui, ó Nessa parte chamada de emergência aqui Coloco o dedo aqui, esse dedo aqui, ó Eu vou marcar, dá um toque assim, várias vezes Aí, já foi Concorda? Sim Seguindo Eu concordo Concordo Aí, desbloqueou já Ok Agora ele vai resetar agora esse celular Tipo assim, fazer uma atualização, uma volta aos aplicativos Aí E nem Aqui Assim Vou atualizar esse aí, ó. Até chegar a 100%. Dá um tempinho aqui pro vídeo não ficar muito grande. Aqui. Agora você vai seguir, ó. Pula. 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 Pula.